Música Durante todo o ano o STJ abriu suas portas para receber grupos de idosos. Hoje foi o último dia de visitação. Essa turminha animada aí veio de longe, lá do Gama. O grupo Bombeiro Amigo já existe há mais de três anos. E sempre que dá, eles dão uma passadinha por aqui para conhecer o Tribunal da Cidadania. A importância de trazer o idoso aqui para uma apresentação dessa e para ouvir palestras tão ricas, essas informações que estão dadas de graça, essa preocupação que o Tribunal tem também com o idoso e que deixa o nosso idoso muito satisfeito em voltar a cada ano. O passeio foi recheado de arte. No Espaço Cultural STJ os visitantes puderam ver de perto as obras da artista plástica Daniela Andresa. Pinturas diferentes onde o público tem a oportunidade de tocar nas peças. Eles chegam aqui, eles passam as mãos e entendem o quê? E a gente chega aqui e olha, olha e vê. É gratificante, é a recompensa do artista, né? É isso, o olhar do outro, os elogios. Depois foi a hora de receber orientações sobre saúde bucal. É, mesmo para quem já tem anos de experiência, é sempre bom dar uma relembrada de como cuidar dos dentes. O que a gente recomenda mais? Que seja uma escova com a cabeça pequena. Por quê? Porque ela vai lá nos cantinhos, que a gente não consegue uma escova muito grande. Quem aproveitou para dar uma passadinha no encontro foi o ministro Sérgio Cuquina, que ficou emocionado com o trabalho que o Tribunal faz para a comunidade. Eu tenho esse trabalho junto às pessoas, junto a determinados segmentos, como hoje os idosos que nós recebemos com tanto carinho, né? Tenho esse trabalho como uma das manifestações mais importantes, uma das expressões mais importantes que justificam a própria existência do STJ. Dona Conceição não perdeu tempo e aproveitou para dar uma palavrinha com o ministro. Eu consegui falar com ele. E por que não encerrar a visita com uma boa música? Ao som do servidor aposentado Rock Senna, os meninos aproveitaram para dar uma remexida nos esqueletos. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri